Aí pessoal, beleza? Beleza pessoal, mais um Toqueiro Aventura para vocês, tá bom? A gente vai estar mostrando aí para vocês aqui o caminho do Bartô, a Espírito Santo do Pinhal, aqui o município, tá bom? Vai curtindo aí que a gente está na estrada, tá bom pessoal? Tá ok? A gente vai mostrando para vocês aí, ó. Tá bom? Tá aí, ó. Tá ok? A gente vai pegar esse sentido aí, ó. Vamos subir a serra lá, ó. Tá vendo? Tá de chuva, ó. Nós estamos juntos, vai acompanhando aí pessoal. Tá ok? Valeu por enquanto, vai acompanhando aí. Valeu, hein.